Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o guris era pra mais um vídeo de Black Ops 2 pra vocês hoje Vamos fazer a nossa série dos desafios galera Antes de começar eu já quero que vocês deixem aí nos comentários novos desafios galera Porque eu fui ver os desafios que vocês tinham mandado no outro vídeo e tinha muito poucos lá Alguns que eu já até tinha feito, então eu já deixo seu desafio aí embaixo E pra você que tá mandando desafio no Facebook, cara, tem que mandar no vídeo Porque senão no Facebook eu acabo esquecendo Então já comenta aí o desafio que você quer que eu faça O desafio que eu vou fazer hoje aqui é uma mistura de dois desafios que os caras pediram Um falou pra mim jogar de sniper sem scope Vamos criar a classe aqui Ah, vamos ver, vamos ver E o outro tinha falado pra me jogar com mira invertida na sensibilidade 1 Então a gente vai fazer uma classe aqui, deixa eu ver Bom, a balista é boa, mas a DCR dá menos hitmark Deixa eu botar aqui Beleza Calma, vou botar aqui, beleza A gente não vai matar ninguém porque é muito difícil, cara, muito difícil Mas beleza Bom, a nossa classe sniper tá pronta Agora a gente vai mexer aqui na... Ah, ele falou pra me tirar o scope, né Deixa eu mexer no scope aqui Ah, vou ter que tirar aqui Eu vou botar então... Botar a COG, né, cara A COG também é um scope, mas foda-se Vamos lá Beleza A classe tá pronta Agora a gente vai aqui Cadê, cadê? Versão esquema de controle Canhotos Beleza Vocês vão ver que vai ficar uma bosta Esquema de botões Isso aqui não precisa mexer Beleza Vamos lá, galera Vou dar um corte Vou procurar uma partida E assim que eu achar Eu volto, beleza Aguardem aí Voltamos aqui, gurizada Mapa Meltdown Vamos lá ver que a gente consegue arrumar Essa aqui vai ser difícil, gurizada Vocês vão ver Que é uma desgraça jogar no sistema de canhoto Vou até mostrar pra vocês como é que funciona a parada Pra começar Ainda tô de sniper Pelo menos a conexão tá boa Vamos lá ver o que a gente consegue fazer aqui Olha Tu tem que No analógico onde tu mirava Tu tem que andar E aqui no da esquerda tu mira Caralho, é muito ruim, gurizada Meu Deus Vamos tentar matar alguém, velho Pra correr é muito ruim Porque tu tem que Nossa, velho É muito estranho, cara Meu Deus Sobe O fogo não sobe, velho Olha aqui, caralho Meu Deus É muito difícil É muito ruim de andar aqui, cara Bom, vamos tentar matar um, velho Na moral Cara, se você nunca jogou no sistema de canhoto Jogue Você vai ver que é uma bosta Olha o cara lá Ah, matei um maluco Ah, morri, caralho A gente vai ficar negativo, galera Vamos lá Vamos lá Tô pegando as manhas aqui De como é que mexe nisso aqui Com calma O ruim é de subir nesse bagulho aqui Não sobe direito, cara Aí agora foi Vamos lá Opa Tem o cara aqui Eita Meu Deus Ah Caralho Imagina se eu tivesse a sensibilidade de um, cara Eu já não consigo jogar aqui na normal Olha o cara lá Olha o cara aqui Meu Deus Mete a cara lá, filha da puta Mete a cara, mete a cara Vai, vai, vai Eu sei que tu quer meter a cara Vai Ai, desgraça Ai, errei Caralho, minha mira tá ruim Ai, cara É difícil de mirar com isso aqui, velho Olha, filha da puta Sai daqui agora Ai, tem um cara aqui Meu Deus Meu Deus Caralho, cara É muito ruim, gurizada Meu Deus É um amigo Vamos lá Beleza Pô Que merda Quem mandou esse desafio pra mim, hein, cara De arma já ia ser ruim Imagina de sniper Vou tentar matar mais um Meu Deus Mata Boa Matei Corre Corre Meu Deus Ai Caralho Caralho, velho O cara se confunde muito, velho Vamos lá Matei dois, cara Quanto é que a gente tá Deixa eu apertar aqui 2 barra 5 Vamos lá A gente vai perder Olha o cara lá Opa Mete a cara, mete a cara, filha da puta Mete a cara, filha da puta Tem um cara aqui, velho Eu vi ele, mas eu quero matar o sniper O sniper não vai meter a cara Meu Deus Vamos correr Vou sentir alguém pelas costas Sem munição Vamos com calma Opa, o spawn virou pra cá Vai Vamos com calma aqui, ó Ai meu Deus Ai meu Deus Tem ninguém aqui, velho Vamos subir aqui, ó Caralho Velho, é muito ruim, cara Eu já não tô jogando tão bem assim em BO2 Na verdade já tô assim Agora que comecei a jogar com o Play 4 Tô jogando bem de novo Fica mais um, velho Apareceu um cara lá O cara aqui Nossa, velho Se eu tivesse caminhando normal Isso aí eu tinha tomado o kickscope desse cara aí Você dizem que eu nasço sempre olhando pra cima É porque O botão onde eu corro É o que eu tenho que mexer aqui É por isso que eu sempre faço isso, velho Negocinho de camperar aqui, ó Ai Meu Deus Tem um cara aqui, mer... Caralho, é muito ruim Tem um cara aqui, ó Ai, errei o tiro Nossa, tinha outro do lado Que merda, hein Meu Deus, cara Vamos lá Galera, reforçando, cara Se você tiver um desafio, por favor Comente aí, cara Que o próximo poderá ser o seu Faça um desafio mais fácil do que esse, cara Porque esse aqui tá foda Não tá nem correndo direito, velho Tem um cara aqui, eu vou matar ele Ah, o cara me viu Filha da puta Quanto é que a gente tá? 2 barra 10 Beleza Já matamos dois Tá bom, já valeu o seu like Esses dois que eu matei, cara Vou matar esse aqui na faca Vai! Ah! Que merda Nem o botão de correr O mesmo, cara O botão de correr muda também Isso que tá me fudendo aqui Vamos ver se a gente mata mais um Coitado desse cara que morreu pra mim, velho Imagina Matar ele na faca agora Como é que dá a facada aqui? Beleza Ah, eu vi um cara lá, velho Corre Ah, não, velho Pô, gameplay dele tá chata pra caramba Mas, velho É muito difícil, cara Meu Deus Quero ver alguém gravar um vídeo jogando assim bem, cara A não ser que o cara for canhoto e... Nem os canhotos jogam Nossa! Meu Deus, velho Vocês viram, cara Olha o tiro que eu acertei no cara, mano Ó, hitmark Cara, merece seu like, velho Na moral Na moral Ai, filha da puta Pô, aquele kill valeu seu like, mano Na moral, velho Na moral, gurizada Bom, galera A gameplay já tá chegando Filha da puta No final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixa o like O favorito pra ajudar a iniguação do vídeo do canal Valeu o like, velho Na moral, cara Tô fudendo meu KD aqui Ainda peguei um kickscope no cara ali Lindo, velho Isso é louco Vou matar ele aqui, ó Opa Meu Deus Matei mais um Corre Meu Deus Calma Ah Bosta Matei mais um, velho 4 barra 15 Tamo bem Eu não sou o último do meu time, cara Meu Deus Já tô feliz Não sou o último Vamos lá, velho Mais um, cara Mais um Vai Mais um, vai Mais um, vai Cadê eu, filha da puta Ah Gurizada Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Desse desafio de hoje Foi difícil Pra caralho Se você nunca jogou No sistema de canhoto, cara Jogue aí Que você vai ver Que eu não tô me fazendo Porque é uma bosta mesmo, cara Cê é louco Vou apertar aqui, ó Select 4 baraquinhas Alca Porra Fiquei em último, velho Nossa, velho Bom, galera Era isso Vou me expirindo por aqui Falou Até mais E Fui E E E E E E E E Legendas por TIAGO ANDERSON